Na Austrália já é gol, na Austrália já é gol. E você que tá aí assistindo, você ainda não começou a apostar com a 1xbet? Clicando aqui no link, no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100% na sua primeira aposta. Ou seja, se você depositar 50 reais no seu primeiro depósito, você vai receber um outro bônus de 50 reais pra fazer mais apostas. Você vai ficar aí só vendo notícia de futebol e react nosso? Vai fazer uma grana extra com a 1xbet. Vamos, Palmeiras! Vai, Chelsea, eu acredito! Eu acho que dá! Vamos, Chelsea! Vamos, Palmeiras! Não! Palmeiras! Vamos, Chelsea, acorda, porra! 2x0, Palmeiras. 3x0, Palmeiras. Nunca serão, porcada! Aí, Lelê, estádio dominado, igual vocês também. Faz o que nunca fez, Valny! Aonde vai tomando o cu? Toca do barra do porra! Para de ter um, caralho! Gente... E lá vem! Ih, balançou! Vem! Faz! Ah, mas você já joga a bola, caralho! Vai tomar no cu, caralho! Calma que nós vamos ser campeão, Renan! Ih, bora! Nós estamos em casa! Caralho! Toma no chão do poço! Caralho! Arrugue! Porra! Inquisito de cabecear, meu! Caralho, mano! Que mano! Olha! Seu pergunte mais! Olha o jeito que ele cabeceou a bola, mano! Sai, filha! Puta que pariu! Pra calar a boca desses trouxas aí que falam que o Palmeira joga mal! Pelo amor de Deus! Toca rápido! Tá tão tênis pra jogar com o Palmeira! Esquerra filha da puta! Caralho, mano! Caralho em cima, mano! Tinha um aberto lá, ô! Você não faz a volta, velho! Vai tomar no puta, Rafael! Volta nessa porra, seu arrombado! Filho da puta! Se inscreva no canal! Solta no Dudu! Vai, Dudu! Volta no Dudu! De primeira, porra! De primeira, porra! Puta que pariu! Solta que primeira, mano! Fala do Zé Rafael agora! Fala! O Zé Rafael vai ter que pedir desculpa! Você vai pedir desculpa pro Zé Rafael! Você é o meu peço! Consegue, ó! Livre, cara! Sozinho, pai! Volta, Zé! Caralho, Zé! Volta! Puta! Eu até já tomava o Danilo, rapaz! Se eu sou treinador, eu falo, tem Messi lá? Tem Neymar? Tem Cristina e tal? Já não tem jogador! Dá pra ganhar! Vai pra cima! Tem Caleri, tem Vitor! Hidratante, bolsinha da Louis Vuitton! Creme facial! Porcelaninha no dente! Mas eu vou descanteir, Pedro! De querer! É a retenção, Lua! É a retenção! Aí tem o estátulo, Lua, agora! Tira, 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 tira! Desse jeito? Desse jeito! Você tira a nossa cita! Aí, aí, aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, caralho! Ei, Marcos Rocha, filho da puta! Ó, ó, ó! Vai, Dudu! Mostra o Dudu, filha da puta! Desesperou! Traindo a tesoura, bota um indivíduo bonitão! Cheio de cor, né? Guia, gás! Aí, no gol! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Tem que ser assim, se eles forem tocando, entra! Ó, tá melhor ficar Ribeiro, hein, Roberto? Eu sou, eu sou, mano! É um casa grande! Não, porque se soma 3, se diminui 7, aí você fica com menos 18, e aí você soma mais 3, E vem 2, aí você chega no resultado que o Tchim vai dar lá no final! I! 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 É o Santista que do meu lado ressuscitou! É Brasil lá no Mundial, o Thiago Silva! Vamos! Vamos, Chelsea! Aí não, vai se fuder, vai se fuder! Eee! Aaaaaaah! 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 O craque da camisa do West! Por favor, Abel, bota a porra do West! Auri vai se fuder! Aaaaaah! Aaaaaah! Rony, você vai importar o Enão, Rony, caralho! Tá cagada, mano! Tudo joga lá no Rony! Solta! Aaaaaah! 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 Que morto! Morto! Desgraçado! Bom, o Palmeiro não pode ficar perdendo um gol assim, não, mano! Aaaaaah! Parece o Reinaldo! Aaaaaah! Aaaaaah! O time do Chelsea perdeu pro Corinthians, mano! O que é? Eles, galera, do Barcelona, que vocês apanham! Ah, tá! Tá bom! Tá! Tá bom! Vai virar 1x0, você não acredita? Aaaaaah! 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 É o dele! O Agon Silva é o Brasil no Mundial! O que é isso, mano? É agora, é agora! Fica puxando! Dá pênalti! Dá pênalti! Iii! Aaaaaah! Puxando! Aaaaaah! Puxando! 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 Vem! O cara não beijou pro Santos, mano! Na Austrália já é gol! Iii! Ai, 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 ai! Aaaaaah! Vamos, porra! Vamos, Palmeiras! Vamos, Chelsea! Ahi, vou fazer o meu... Nossa! Vamos junto, caralho! Marcus Rocha, cê é louco? Marcus Rocha tem um lindo cara aqui, ó. Ah, Zé Rafael, você é mole, meu! Ataca! Vamos daqui embaixo! Vamos daqui embaixo! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, Rony, corre quando deve... Ah, não, Rony, para com isso! Ah, ô, meu, como é? Pelo amor de Deus, como é? Cê é louco? Não tá mais, velho, tá? Ih, caralho! aaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Ele só corre, não tá conseguindo correr, mano. Não, não, não. O jogo fica o jogo mais legal. Se o Chelsea fizer o Palmeiras vai entrar assim. E aí? 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 Lukaku! 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 É um homem, caralho! Vamos, porra! Pera aí, pera aí, pera aí! Se tiver dois, ele tem clima de festa já, hein? Ih, abriu a porteira! Ih, abriu a porteira! Ih, ih, ih! Ah! Mexe, Abel, mexe! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal, deixa a sua risada! Vamos, 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 que tem mais, hein? Vai ganhar, mano! Acredito, mano! Qual a altura do Lukaku será ele? Será que o Palmeiras sentiu, hein, mano? O Palmeiras sentiu, hein? Sentiu o gol! Nossa, nossa! Pega! Agora vem! Dois! Uuuuuh! Ai, 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 ai! Virou pra Chelsea! 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 Vai vir do Leandro! Tá faltando, sabe o que? O Felipe Melo, mano? É a porra do Felipe Melo que tava faltando aí no meio! Toda hora um buraco! Com saudade da minha reta! Vai! Vai, caralho! Vai! Vai tomar um gol! É, agora o Chelsea deu uma soltada, né? Pega uma pra mim, cara! Todo jogo! O Chelsea gostou do jogo, mano! Não, agora dá pra ver a diferença mesmo! Antes, pelo meio tempo, não deu diferença de problema mesmo! Vai! Vai, me encanta! Tá acredito em você! Não, vai! Eu vou tranquilizar vocês! Eu vi! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Eu vi, cara! Ele vai... Mesmo que não foi! Dá! 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 Dá, Rosinha! Vai lá! Pão do Palmeiras! Ainda dá! Vamo, porra! Ah! Ai meu Deus! Foi bom isso. Finaliza aí... Ai, caralho! Finaliza aí, olha ele! Vai! Tio Brava na Matei! Não! 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 Caralho! Caralho! Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar! Puta que pariu, mano! Caralho! Caralho! Eu vou comprar um camelo se o Palmeiras for campeão! Davi Luiz fez uma cagada na final Parece que já tá gritando mais que todo mundo Ih! Ih! Você a matou da Lassoura! Puta que pariu! Ai! 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 O Lugaco sozinho! Tira o Roni, mano! Pelo amor de Deus! Por favor, tira o Roni, mano! Não tá normal! Ih! Cadê os amiguinhos dele? Demora muito! Pra quê? Caralho! Que jogada do Danilo! Esse donating com o Renan tem orgasmo. Ih! E, ah, 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 ah. Esse daí era aquele golzinho chorado. Já colocou o Benchão no garzinho. Esse cara já perdou três gols. Puta merda. Ah, ah. E, Benchão! E, Benchão! Fixa! Fixa no meu bolo! Ah, no pai, oi, oi. Meu Deus, filhoão! Opa, opa! Ah, meu amor, meu amor! Ah, me arra ya! A moral, a moral, a moral A gente amei, nem comprou até o mundial, hein Danilo, você é demais Se redime, Thiago Silva Vou até apontar aqui, ó Filho da puta Que desplicência é essa, caralho? Ai, meu Deus do céu Vamos acertar O Scarpa, joga em profundidade, pô Você não fez uma, caralho Vai tomar no cu, porra Vai, no apagar das luces Foda na frente, mano Último lance, tatuei mais Joga aí, Joga aí Abre antes, porra Caralho Não tomando culpa Sempre escolhendo E só da Jelci, da filha do mundial Vai lá, vai lá Isso, vamos Vamos, vamos É agora É agora Ih, caralho Caralho, mano Que coisa é essa, mano O que aconteceu, mano? Nem entendi Deixaram o ex-finanças por você Tá dormindo, velho? Entra na minha vida Vai sair Vai sair Porra, Jailson, caralho Na hora do último passe, mano 2x1, Chelsea, eu acredito O Verme? 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 É agora, Jailson É agora, Jailson Como o Jailson Apagado a cruz Palmeira não tem mundial E o Machado não tem mundial Opa! Opa! Iiiiih! É a mesma coisa, é a mesma coisa É o mesmo critério Já marcou, já marcou Ele marcou, ele marcou Vai ser cuzão Ah, desculpa É que eu vi aqui Caralho, desculpa Iiiih! Iiiih! Oomeira não tem mundial Vim, sendo мото em mundial Vim, sendo rehaçado E não tem mundial Eu sei Vamos escutar, vamos escutar Eu sei O que saber não vai fazer Eu sei Está vivo, é? Eu sei Iriê! targeting Iriê! 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 Acabou! 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 Nunca será! Vá e o Gewsein, porra! O Palmeiras não tem o mundial Bem rebaixado e não tem o mundial O Palmeiras não tem 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 mundial Chora porcada Chora porcada Arrubando hein, juiz virou da p*** Tem que ser gigante pra ver esses caras Eu falei dois a um, pode pegar nessa p*** Eu falei dois a um Meu, deu pra caralho Quanto tempo? Três minutos? Nossa! O Palmeiras não quer jogar Agora que é tempo Uma hora a bola vai bater A última chance da história do Palmeiras Vai ser campeão no dia 20 Vamos Palmeiras, vamos Palmeiras, vamos, vamos Quem é campeão mundial é Matamão Eu, eu, eu É campeão É campeão É campeão É O juiz O Davison vai dar um c*** Colocar o Davison faltando três minutos Se eu sou o Davison não entra no canto Aí ó Expulsou 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 Toca aí na Agora vem aqui ó PÁ Essa vai Qual a bola? AHHHH O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial Pia Baxalina tem um dia 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 Música Renan, como é que é a música que eu não estou escutando É a música que vocês levantavam o que? O troféu? Dá o troféu pro Renan Cadê o troféu? Cadê o fêne? 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 Obrigado Abel por ter proporcionado isso pra mim Eu consegui assistir a final do Mundial com o Palmeiras jogando muito Parabéns, eu te amo Palmeiras Eu te amo Já fizeram dois gols no Mundial e Passaram de fase só Fizeram gol Fizeram gol Passaram no Duty Free, conseguiram chegar pra jogar um jogo Ficaram um pouco mais Entendeu? Vamos fazer as compras agora Tia Leila já tá bancando E é isso Desse jeito aí Vai tomar no cu Desse jeito aí O time dava pra ganhar Eu tô puto porque dava pra ganhar O Chelsea tava com medo Fala mesmo O Palmeiras no segundo tempo da prorrogação Não quis ganhar Ficou segurando pra ir pros pênaltis mano Aí ele me coloca o Davidson depois que leva o gol faltando 3 minutos Você é louco? Se inscreva no canal Palmeiras não tem Mundial E esse aqui Esse aqui tentou hein Cara Ele tentou hein Ele tentou entregar Se inscreve aí galera Se inscreve aí Dê seu like Jogou a decisão E tamo junto É isso Vai ser inimigos jamais Tchau Vamos Bora Tchau